Oi gente, a minha receita para Páscoa, eu vou fazer um bolo de chocolate maravilhoso com cobertura de brigadeiro e ele não leva farinha de trigo, é sensacional. Então vamos lá no passo a passo. E aí no canal eu vou deixar aqui em cima para vocês umas receitas de camarão, de frutos do mar, se você quiser fazer aí para o almoço de Páscoa, tá bom? O meu almoço de Páscoa eu vou fazer um risoto de camarão, mas eu não sei se vai dar tempo de eu postar para vocês, vai ficar muito em cima da hora. Então vamos lá no bolo para você fazer para Páscoa, para o lanche, é sensacional. Faça aí e comprove, tá bom? Vamos lá no passo a passo? Vamos lá então aos ingredientes para o nosso bolo. 6 ovos, 1 colher de sopa de fermento, 100 gramas de coco ralado, aquele pacotinho de coco ralado é sem açúcar, tá gente? 100 gramas de manteiga na temperatura ambiente, eu estou usando manteiga, não estou usando margarina. 6 colheres de sopa de nescau, tem que fazer com nescau, gente, tá? E 6 colheres de sopa de açúcar. Então esses são os ingredientes para o nosso bolo. Vamos lá? Gente, antes de começar a receita, você já unta uma forma com manteiga e coloca farinha de trigo. Então você enfarinha a forma, tá bom? Essa minha forma, ela tem 20 por 20. Aí você faz na forma que você tiver aí. E ela é mais ou menos altinha assim, deve ter uns 5 centímetros, tá? E liga o forno. Liga o forno a 180 e deixa o forno pré-aquecido. Então agora vamos lá a receita. Então vamos lá. Numa tigela você vai colocar, você vai bater. Se você quiser bater no liquidificador, pode bater, tá gente? Eu vou bater aqui com esse misturador aqui. Então eu vou bater os ovos. Agora eu vou acrescentar o açúcar. Agora eu vou acrescentar o chocolate, o Nescau. Vou acrescentar o coco ralado. 100 gramas. Gente, a manteiga que eu coloquei foi manteiga com sal, tá? Se você quiser, você põe sem sal, mas eu prefiro a com sal. Raspa as bordinhas aqui, ó. Pra gente pegar todo o coco ralado. Bate bem, tá gente? Até incorporar todos os ingredientes. Gente, agora o último ingrediente é o fermento. O fermento você não vai bater. O fermento nós vamos misturar com uma espátula, tá? Então eu vou colocar aqui, aqui tem uma colher de sopa. O fermento você não pode bater. A massa, gente, quando você acrescentar o fermento, vai parecer que talhou. Mas isso é normal, é assim mesmo, tá? Tá tudo certo. Pronto, agora eu vou colocar na nossa forma, tá? Agora eu vou despejar na nossa forma. Agora você faz assim pra nivelar. E vamos levar ao forno que já está pré-aquecido. Ó, gente, depois de 25 minutos, o nosso bolo tá assadinho, ficou pronto. E agora eu vou fazer a cobertura, tá? Vamos lá na cobertura. Viu, gente? É rapidinho esse bolo e é uma delícia. Na cobertura do nosso bolo aqui tem uma lata de leite condensado. Pode ser uma lata ou uma caixinha de leite condensado. Eu vou colocar aqui nescau, né? Vou colocar três colheres de sopa. E uma colher de sopa de manteiga. Então, você vai levar ao fogo, sempre mexendo. Fogo médio. E na hora que ela estiver quase dando ponto aqui, eu vou mostrar pra vocês, tá? Que aqui vai demorar um pouquinho, acho que uns dez minutinhos. Ou nem isso. Ó, gente, começou a ferver e ele já tá começando a soltar do fundo da panela. Não pode ficar muito duro, muito grosso, porque senão vai ficar um brigadeiro, né? Então, esse ponto aqui, ó, é o ponto ideal, ó. Ele já tá começando a soltar do fundo da panela. É esse ponto, tá? Então, agora eu vou desenformar meu bolo. Gente, eu vou colocar meu bolo numa travessa mais funda, porque vai ter cobertura. Senão vai fazer a maior meleca. Eu já até sei. Então. Então. Esse prato é bonito, mas eu vou deixar ele aqui. Então, ainda quente, eu vou colocar no bolo. Agora eu vou passar uma faquinha aqui do lado, gente, só pra distribuir bem. Depois de colocar a cobertura, eu enfeitei com mini ovinhos de Páscoa de chocolate. Depois a gente abre os ovinhos e come também. É uma boa ideia, hein? Olha, gente, que maravilha. Pode fazer esse bolo que vocês vão fazer um sucesso, ó. Maravilhoso. Vou experimentar. Hum, gente, olha. Aqui você tira esses ovinhos. Depois você come, né? Mas, ó. Olha como ele é fofinho, ó. Sem glúten. Maravilhoso. Faz aí, gente. Ó. Maravilhoso. Se vocês gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho pra receber novas receitas e compartilhem. Feliz Páscoa. Beijo, tchau, beijo, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.